E aí pessoal do canal Tecnodroid, aqui quem fala é o Lucas e nesse vídeo mais um site que está pagando para você cumprir aqui as tarefas que ele pede. Vem comigo no vídeo de hoje, dá o like, se inscreve e ative as notificações do canal Tecnodroid. Na descrição eu já deixei o link aqui desse site, esse site americano que está pagando para você responder pesquisas. Clica, primeira coisa que você vai fazer, fazer o cadastro, tá? E entender que você tem que responder, dar respostas, pesquisas aqui no site, quando ele enviar para você. Dá para ganhar de 50 centavos de dólares até 1,50. Isso equivale a 8 reais, pesquisas mais caras, né? E as mais baratinhas, 2 reais, mais ou menos, 2 e pouquinho. Então, você vai respondendo as pesquisas, pode retirar no Paypal. Só de você se cadastrar, já ganha aí um bônus de 5 dólares, que equivale a 20 reais, 20 e pouquinhos. Então, 20 reais só por se cadastrar aqui no site e mais o dinheiro que você vai ganhar por responder as pesquisas, ok? Clica no link na descrição e participa aqui. Vou ficando por aqui, compartilha com outras pessoas também que você sabe que está precisando ganhar um dinheiro extra aqui. Está precisando de uma renda. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que tenha gostado, dá um like e até a próxima.